Minha primeira filha nasceu com 36 semanas, minha bolsa estourou e eu tive um parto normal. Estou grávida do meu segundo filho e num momento estou com 36 semanas. A dúvida é, ele também pode nascer antes do tempo? Pode, pode nascer. Mas assim, 36 semanas não é muito antes do tempo, tá? Porque com 37 semanas o bebê não é mais considerado antes do tempo. Ele não é considerado um bebê prematuro. Um bebê aí com 36 semanas, ele é chamado de pré-termo, ou seja, quase pronto para o nascimento. Falta só um pouquinho mais da substância surfactante para amadurecer ali os pulmões, mas se ele nascer sem esse pouquinho mais de surfactante, ele vai conseguir respirar, não vai precisar adentrar dentro de um berçário de UTI neonatal, não vai precisar daquelas aparelhagens. Posso ser que ele venha nascer um pouquinho com amarelão, mas é tratado ali com a luz de fototerapia tranquilamente, tá bom? E alguns nem precisam passar aí por essa luz, tá? Muito bem. Assim, minha linda, posso ser que o seu bebê venha também nascer aí, tá? Com 36 semanas, posso ser que venha acontecer a mesma coisa com o seu parto anterior, que rompeu a bolsa, né? É bem assim de novela, né? Rompe a bolsa e ir para a maternidade, que coisa boa, coisa gostosa. Vai dar tudo certo, tá bom? Vou ficar aqui na torcida por você.